Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Hoje vamos de Assassin's Creed Valhalla e a localização de todas as pedras opalas. As opalas são necessárias no jogo para que você troque por itens míticos lá na tenda do Reda, que fica lá no seu assentamento. Acontece, pessoal, que essas pedras são raras, estão escondidas, e por isso eu pretendo mostrar a localização para dar aquela força, tá? Como eu consegui? Bom, existe um pacote de poupa-tempo sendo vendido na loja do jogo, mas velho, na moral mesmo, não gasta com isso não, tá? Para que vocês não precisem gastar seus relics nesse tipo de coisa e, sei lá meu, usar em algo mais legal, como traje, arma, eu estou fazendo o vídeo e espero de verdade que ajude vocês, tá? Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar a localização de todas as opalas da região Nortúmbria, beleza? Logo mais nas demais regiões, né? Eu vou estar mostrando em vídeos que eu vou postar logo depois, tá? Se te ajudou, comenta aí, cara, porque, velho, isso impulsiona demais o trabalho que a gente faz, beleza? Bora lá? Tá pronto? Só vamos! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.